abate duplo abate triplo fez a limpa primeiro abate abate duplo primeiro abate abate duplo abate triplo abate triplo abate triplo abate duplo abate triplo primeiro abate Abate duplo Abate triplo Primeiro abate Abate duplo Primeiro abate Primeiro abate Abate duplo Primeiro abate Abate duplo Abate duplo Primeiro abate Abate duplo O que é isso?